Eeeeelo! Rata da alivinha, começando! Que lindo! Maravilhosa! Gente, muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo de Chicago, que está maravilhoso. Parabéns a 18h! Se você passou nervoso junto com a gente, falando na entrevista, estamos juntos. Você não sabe o que foi aquilo óbvio. Gente, eu passei nervoso editando. Eu tava lá filmando e eu passei nervoso editando. Eu não vi. Comecei a ver, comecei a gritar, saí correndo. Não quero ver, não quero ver, não quero ver. Meti o inglês, mano. Meti o... Kids, kids. Eu meti o kids. Ah, da hora. Meti o kids. The kids. Ah, real. Sabe o que acontece? Também foi uma parada assim. Porque se eu falo the viewers, eles acham que é adulto. Mas se eu falo kids, é tipo, é como se fossem as crianças, entendeu? Então, com criança, todo mundo vai com criança. E aí, com hardware, TV se apronte. Assista. Se você não assistiu, você é o quê? Saco de vacina. Óbvio. Mas assim, o vídeo tá muito bom. Tá bom mesmo? Real. O vídeo tá bom pra cara. São 40... Quando eu... A primeira vez que eu fui assistir o vídeo, eu falei, cara, 40 minutos. Eu também falei. Essa galera aí não vai assistir 40 minutos. Eu também. E aí, eu fui assistir. E quando eu vi, fluiu. Fluiu. As suas 40 minutinhas foram rapidinhas na minha vida. Nem senti. E eu falei, cara, é muito bom. Não, Bruno, que eu nunca consegui instalar o vídeo. Ou não. Não duvidei disso. Nunca duvidei disso. Ah, Bruno, não. Eu só quis dizer que o vídeo tá... Eu preciso deixar isso explicado pras pessoas. Porque eu confio no seu potencial. Sim. Mas as pessoas podem ter dúvidas. Então, as pessoas aqui, deixar... Não deveriam. Depois de cinco anos juntos, já deveriam saber. Mas eu devo deixar aqui minha opinião, pras pessoas saberem que o vídeo tá muito bom. Não. Vale muito a pena. A questão é que eu tenho franquise de vídeo de 40 minutos. Eu também tenho. Tem franquise de vídeo que são. Então, assim, assistam porque tá sensacional. E as pessoas tão comentando, tipo, caramba, que vídeo incrível. Indo nos stories, indo nos DMs. E o legal é que o nosso objetivo sempre com essas viagens é mostrar... Comida. Também. Também. Mas é mostrar o que acontece na cidade. O nosso foco não é mostrar o jogo, não é mostrar o campeonato digitado. Porque isso vocês já podem assistir. Se vocês digitarem aqui em cima, vocês já viram em todos os vídeos disso. Agora, o que aconteceu na cidade é o que a gente tá tentando trazer pra vocês. E tá tudo lá. E tá da hora. E a nossa reação também, né? E como a gente viveu isso. E a nossa reação. E como a gente viveu isso. E como a gente viveu isso. Eu recebi DMs falando... Ai, é muito legal porque parece que a gente tá lá. Ah, tá. Não esquece o toque. Caralho, Bruno. Você tem muito toque pra pessoas. Tem. E a gente pode dizer, Bruno, que quando bater 20 mil views no vídeo a gente vai sortear uma coisa? Não. Porque a gente vai sortear agora. Tô meio susto, cara. Eu me sustei. Não. Vamos sortear agora. Não, não vamos sortear nada. Você pode ganhar se você for lá seguir o nosso Instagram. É isso. Vamos colocar uma metinha? Mas a gente não coloca uma metinha. Não, metinha. Metinha, metinha. Metinha light. Light, light. 12, 17, 4 e 40 no chua. Porque o chua merece muito mais que a gente. Fechado? Então, segue lá o Instagram que a gente já vai... Ó, eu vou falar aqui. Eu vou dar real aqui. Eu vou ser parceirão aqui. Eu vou ser... Eu vou dar a minha camisa autografada do Harvey. Que? Não, peraí. Então foi uma meme. Que isso? Não. Eu vou dar a minha camiseta autografada do Harvey. Não. Vou dar a minha camiseta autografada do Harvey. Mas não foi tosse 17 e 4. Bruno. Não, vou dar. Vou dar a minha camiseta do Harvey. Bruno é muito bom. Vou dar a minha camiseta do Harvey. Então tem que chegar a essa meta aí. Eu tenho a camiseta do... Se você não sabe qual é a camiseta autografada, vai lá no vídeo assistir. Lá tá a camisetinha bonitinha que ele autografou. Boops. Boops. Tocou teu boobs. Tocou no meu boobs. Puta merda. Exato. Tocou em mim. Tocou em você. Tocou em mim. Ele tocou na minha mão. Eu vou começar a saudar da NBA maravilhosa. Eu quero começar falando sabe o que? O que é? De Houston. Houston e Denver estão... Tá um probleminha aí. A gente falou que Houston é ali. Tá muito bem. Melhorou demais. Tinha melhorado. Tinha melhorado. Mas agora... Aí eu tô... Putz, será que os caras não tão jogando? Não, tão jogando. Mas o Guilherme falou um negócio que eu vou roubar. Os caras estão aprendendo a jogar contra o Houston. Que joga sem pivô com cinco pequenininhos. Jogou contra o Clippers? Beleza. É o Clippers. Porra, mas sem pivô. Mas não foi... Foi um massacre. Não é tipo jogar contra... Eu entendo. Mas um massacre não dá pra fazer. Perdeu do New York Knicks, do Clippers e depois do Charlotte. Não pode. E do Magic ontem. E do Magic ontem. Ou seja... Tudo bem Jones. Tá tudo certo. Parabéns. Mas porra, tá de zoeira. No jogo contra o Clippers, Harden teve oito arremessos de três. E sabe quando ele acertou? Zero. Nenhum. É. Aproveitamento péssimo. Paul George em compensação. Kawhi Leonard. Paul George com 13 pontos. 25 do Kawhi Leonard. Com a defesa do Clippers, gente. Não. Você tá escondido. E aí... Nossa, gente. Aí o Houston foi jogar contra o Hornets. E aí nos sete primeiros minutos do jogo estava 20 a 0 pro Hornets. É isso. Porque já aprenderam a jogar. Foi aquele papo falando. Aprendeu a jogar. Na hora que você dobra, ajuda, não sei o que. O cara tem muita vantagem. Mas eles estavam sem o Westbrook. Aí por quê? Porque eles iam jogar contra o Orlando e eu poupar o Westbrook pra jogar contra o Orlando. E não adiantou nada. E não adiantou nada. E não adiantou nada. Então, o Houston. Eu não sei o que tá acontecendo. E eu tô falando. Os playoffs estão chegando. Outro time que também tá perigando. Denver. E o Milwaukee também tá de... De... De zeragem. De zeragem com a gente. Ó, e detalhe ainda pra esse jogo contra o Hornets. O Harden fez um 4 pelo duplo. Eu vi. Eu vi. Você viu o cara no Orlando? Perdeu. 4 pelo duplo. Foram quantos turnovers? 30 pontos, 10 rebotes, 14 assistências e 10 turnovers. Caralho! Que honra. Que honra. Que honra. Muito aceitar esse jogo. Novamente esse jogo. 2 de 11 de 3 pontos. Ele tá sentindo a nossa falta. Não é. Eu vou contar aqui pra vocês o tete a tete. Aqui ó. Vou contar aqui qual é a real pra vocês. Tete a tete. Se vocês não lembram, aconteceu um All-Star Game. E aí aqui ó. Vou ver esse encontro de mãos ó. A minha e a do Harney. Se vocês verem eu jogando bola de 3 agora. Moleque. Não tô errando uma. Uma! Space Jam, né? Passou também. É, passou. Harney, se quiser de novo tá aqui ó. Viu? Só chamaram aí. Tá aqui ó. Nessa mãozinha aqui ó. Ou começa de jogar com a canhota. Canhotinha. Porque você pegou a minha mão. Vamos falar de Boston? Boston também tá aqui. Que tal? Chama. Utah Jazz e Boston. Boston tá com problemas, eu acho. Tá com sérias dificuldades aí. Utah jogou muito bem com o Mike Collin. 25 pontos. Donovan Mitchell. Caralho! O que você encontrou dando a Mitchell aqui? Eu! Caralho Carol! Eu não lembro. Tem babou, babou. Tem babou. Puta merda, puta merda. Tá morrendo! Posso estar jogando sem alguns jogadores desses praticamente sem o Jaylin e o... Jaylin? Jaylin? Parece uma música. E o Gordon. E... Mas o que tá acontecendo com Boston, Bruno? É. Eu falei, beleza. Perdei do Utah Jazz. Mas vão jogar agora contra o Oklahoma e vão ganhar do Oklahoma. Estavam ganhando do Oklahoma. Aí chegou no final, faltava 3 segundos. E aí, eu não sei se... Eu tenho que dar mais mérito pro Oklahoma, pra inteligência do Oklahoma, do que a jogada do Boston. Porque o Boston resolveu... É que eu tô fazendo stories aí, eu faço... O Boston estava ganhando o jogo. Faltavam 13 ou 14 segundos pra acabar a partida. Eles saíram com a bola. O Kemba pegou a bola e o Chris Paul fechou pra ele ir pra trás. Na hora que ele fechou pra ele ir pra trás, o Schroeder veio de surpresa por trás. Foi uma jogada muito inteligente. Gente, nisso que o... O Kemba foi virar, o Schroeder já roubou a bola, fez a cesta. Eles tentaram, tentaram ainda fazer a cesta da vitória. Ou seja, a gente falou dois jogos com o mesmo tempo. Pra mostrar que o Boston... Tá uma bosta. Não, não está a Boston. Não, não está. Mas está cometendo vacilos em jogos importantes. E a gente falou no outro rodado. Agora é uma parada psicológica, entendeu? A gente sabe que o Boston é um bom time, a gente sabe que o Hills é um baita time. Mas assim, está chegando os playoffs, os times estão aprendendo a jogar agora que o negócio fica bom. E é onde começa a parada de playoffs. Exatamente. Porque você acha, ih, não vou conseguir ganhar. Olha lá, Milwaukee. Milwaukee. Milwaukee Lakers. Perdeu pro Lakers. Já perdeu. E tudo bem, mas é válido perder pro Lakers. No sentido, é um jogo que eles já estavam contando que eles tinham ganhar ou perder. Mas eu acho que é o seguinte, é uma discussão... Todo mundo fica falando sobre isso. Esse é o momento que você tem que mostrar que você é melhor que o outro. Independente se você já está classificado ou não. É uma parada psicológica. É parada psicológica. Então o Lakers foi lá. Intimidação. O Lakers teve na mesma semana Milwaukee e Clippers. E bateu nos dois. É isso aí. E vai perdendo os playoffs. Perdida. Não vai, não vai, não vai. Não dá pra ganhar. E bateu nos dois pra mostrar que ali, tipo, beleza. Tá todo mundo falando que a gente não vai ganhar. Então beleza, está aqui, ó. E aí o Lebron já se marcou o Atleto Cup, que fez os seus 34 pontos. Não é que também jogou mal, mas é... O Lakers tá muito grande agora, né? Estudando. E agora, desde 2003, eles não vão pros playoffs. Já se classificaram pros playoffs. Isso é incrível. No dia da classificação, o Lebron foi lá e postou uma foto. Entendi. Ele tava esperando isso. Ele já tinha guardado a porra do tweet. E ele tava assim, eu tô só esperando essa merda chegar. Quando o Lakers não conseguiu se classificar pros playoffs, ele postou uma foto e falou, a gente vai continuar trabalhando pra... É uma maratona. É uma maratona. Não é um sprint de 100 metros. Então calma que a gente vai... E eles já chegaram nos playoffs. É óbvio que eles já estavam nos playoffs, a gente já sabia. Mas matematicamente eles estavam nos playoffs e ele postou e falou, tá vendo? Eu disse lá atrás. Ou seja, ele tava querendo dizer alguma coisa. Tá querendo dizer que... Será que o título está chegando? Nesse jogo 37 pontos e o Anthony Davis 30 pontos. E aí, é legal falar que o Lebron James esse ano é líder em assistência. E ele não perde os outros check checks, entendeu? Tipo, ele não diminuiu a quantidade de pontos. Ele continuou mantendo a mesma frequência de pontos... Com mais assistências. E aí você tem o Anthony Davis, né? Que te ajuda também, né? Porque você passa a bola pra ele e o cara acerta a bola. O Anthony Davis você pode... O amiguinho ajuda. O Anthony Davis você joga a bola pro alto, assim ó. Ele faz assim. E o cara tem 35 anos. E tá jogando o suprassumo do basquete. 35 anos. Então assim, eu acho que ele tá na luta do MVP, tá. Mas não vai... Tá, tá. Foi uma briga de MVP's ali, eu achei. Foi uma briga de MVP's. Foi uma briga de MVP's. Lakers e Clippers. Meu Deus! Que jogo? Era o jogo... Acho que era o jogo mais esperado aí desse mês. É a final, se tudo correr como deve correr, é a final de conferência. Com certeza. E muito provavelmente quem sair desse confronto, a chance de ganhar o campeonato é grande. Acabou de falar sobre isso. Estava 2 a 0 no placar geral pro Clippers. E aí agora na reta final, o Lakers foi lá e ganhou a primeira. E tem mais um encontro ainda. E foi um jogaço, foi uma aula. Ó, as duas duplinhas. Anthony Davis e LeBron, 58 pontos. Paul George e Kawhi, 58 pontos. As duas duplinhas. Com uma única diferença. O time do Lakers teve 22 assistências no geral na partida. E o time do Clippers teve só 12. O Kawhi não teve nenhuma assistência. O máximo de um jogador que teve de assistência no Clippers foi Paul George e Lou Williams com 3 cada um. Faz uma mega diferença no... E o Kawhi também errou bola de 3 pra caramba. Não conseguiu jogar bem. A gente sabe que playoff é outra coisa. Mas, todavia, contudo, já é um grande... É uma antecipação do que a gente pode ver em quando vai ser? Abril? Maio? Final de conferência? Maio. Maio. Maio, maio. Entre maio e junho ali, final de maio. O Kawhi foi? Foi, ele assistiu. Que foda! Animal, animal. E eu acho que agora é assim, é o momento dos times... Os times estão estudando um ao outro. Mérito total do Lakers. O Lakers ganhou com muita propriedade esse jogo. E eles tiveram ainda uma peça chave que foi o Everett Bradley. Que jogou muito também. Então o moleque estava acertando tudo de 3. Isso ajudou pra caramba o Lakers. E tava clima de playoff. A torcida tava... Tava clima de playoff. A torcida estava torcendo. O que pode parecer uma redundância, mas o NBA não é. Exato. Porque a torcida é espectador. Então, tá bom. E não podemos esquecer que vocês vão falar assim... Ah, isso quer dizer que o Lakers jogou no Clippers. Não. Nós temos homens gelo nesses dois times. Iceman. Temos o Lebron James, que independente do resultado, sabemos que ele virou uma final de 3x1 pra 4x3. E que também... E temos um Kawhi Leonard que deu um pau num Golden State num mega time e eles estavam só com o Toronto Raptors. Então temos dois caras ali que tipo... Não importa perder um jogo pra eles. Perder um jogo pra eles não é nada. Então, ou seja, continua sendo da hora e quando esses times se encontrarem nos Clippers vai ser bonito demais. Ponto de queijo, gente. Achei que vinha! Pega uma pra mim. Obrigada. É nóis. David Cleveland. Mãe, você tá de zoeira comigo, David? Sério, não pode. Desculpa, gente. Tem coisa que não pode acontecer. Não pode ganhar do Toronto e perder do Golden State. E perder do Golden State e do Cleveland em 2020. Se fosse 3 anos atrás era diferente, mas agora... Não dá, David! Reta final não dá. Pelo amor de Deus! O Boston até respeita de perder do Tadiez e do Oklahoma. São times que estão nos playoffs. Agora, perder pra um time que tá na última posição na sua conferência não dá. Não pode! Agora, na reta final, indo pra playoffs, cê tá louco. Cês tão louco! E lembrando disso... Eu vou. Continua. Não, é isso. E lembrando disso, nós tivemos também Philadelphia e Golden State. Mano! Tudo bem que tava sem o Embiid e sem o Simu. Mas não dá! Mas não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Se você que é um dos favoritos aí a chegar nas finais da NBA, você não pode perder pro Golden State sem Curry. Mano, sério... Não pode acontecer. Sei lá, aconteceu um jogo. Não foi! Peraí, Carolina. Vou ver essa merda! Não, o jogo foi pau pau. Vai acontecer! O que eu mandou no final, ele que deu a vitória pro Golden State. Mas assim, cê não pode perder. É tipo... O Philadelphia tá brigando pra ficar ali entre os... Sexto! Sai sexto, o Philadelphia tá... Só que ele tá... É, tudo bem. Ele pode chegar em quinto! E isso faz uma baita diferença com quem você vai pegar lá numa semifinal. Não! Ele tá brigando pelo mando de casa. De quadro! É verdade! Ele tá brigando pelo mando de quadro. Isso! E você perder pra um Golden State... Eu falei que ele perdeu pra gente. Tu pega o Golden State. Ele tá me aguentando. Mas não é verdade! Mas Philadelphia, pelo amor de Deus, não pode. Mano, fiquei muito enrotado. Eu nem sei se eles perderam pro... E falando do Golden State, eu vou aproveitar aqui pra falar que ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ele voltou! Ele tava lindo! Ele tava maravilhoso! Ele tava feliz! Ele tava radiante! Ele tava chutando todas as bolas que ele queria! Ele jogou 27 minutos e fez 23 pontos! Exatamente isso! Ele mandava bola! Ele mandou bola no estoura do cronômetro! Foi maravilhoso! Tem um cara sem camisa ali em cima! Que coisa maravilhosa que é Stephen Curry! Lebron James foi lá e tweetou como é bom ver você voltando! Ainda bem que eu não vou te enfrentar! O Philadelphia não ganhou do Toronto, né? Eu falei besteira! Deixa o Philadelphia me retratar aqui! Não! 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 É, então! Tô me retratando, tá? Eu tô retratando porque eu tava revoltada! 2006! O Philadelphia tá perdendo! Tá perdendo pra time que não... Tá ganhando de time que tem que ganhar e tá perdendo de time que não tem que perder, entendeu? Time que vai fazer diferença lá em cima! Com os bons ele tá indo bem! Com os bons ele tá indo bem! Com os ruins ele tá indo mal! É, com os bons ele tá indo bem! Com os ruins ele tá indo mal! É! Eu tenho mal com todo mundo! Nossa! E você vê o jeito que ele olha pra mim? Tipo, o jeito... O jeito... O jeito... O jeito assim... Nossa! Que merda que você tá falando, Gabriel! É! É, tá sim! Eu falei! Eu falei! Seu contato visual! Entra lá pro seu café pra eu falar pra você... Entra lá pro seu café que tá... Qual que é o seu café? Café 2018? 2010! Caramba! Olha! Olha o Bruno! O Bruno chama da gente velha! Não falei nada disso! O que eu quis dizer é que o Filadélfia... Não joga em casa... Perde! É isso que eu quis dizer! Eu tô aqui ó! E o Filadélfia tem umas duas semanas tá viajando... Consequentemente... Ganhou um jogo de Sacramento só! E o resto é derrota! Sacramento que tá muito bem, inclusive! Tá tentando roubar a oitava vaga do... Vai ser um anticlimax, né? Todo mundo esperando! Ah! Disputa pelo Jamoran! E o Zion Wilson pela oitava vaga... Vai dar o Sacramento e fala... Dá licença! Sacramento foi lá, bateu no Porto... Sacramento quase ganhou ontem! Foi por pouco! E quarta-feira... Jabazinho! Nos canais ESPN... Pelicans e Sacramento! Vamos aproveitar aí, Guilherme! Vou te fazer uma pergunta aqui! Vai ter um programa só seu no Canal Chá? Vai! Vai ter! Hoje eu vou separar os vídeos... Amanhã já tem um... E vai ser sobre situações importantes da NBA... Que você vai comentar taticamente? Como é que vai ser? É! Vai ser mais ou menos por aí! Eu vou pegar algumas situações de hoje... Algumas situações do passado... Vou comparar... Mais situações do passado, né? As de hoje... Fica muito atemporal se eu fizer agora! Né? Mas eu vou fazendo algumas comparações... Pra gente entender melhor... Como que o jogo evolui... E como a coisa é cíclica! Nossa! A borrada de NBA! Isso chama... Refresh! Refresh! Eu aprendi que esse recado foi com alguém... Nunca usei uma palavra cíclica no... No chua! Mas agora... Usa uma palavra assim... Vai! Teatro! Go! Cíclico! Gente, vamos agora... Falar de um jogo cíclico! Beleza! Acabou! 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 Não! Calma aí! Curry voltou! De novo! Quero falar mais! Você não deixou eu completar! Lebron James foi lá e tweetou! Welcome back! Bem vindo de volta! Como é bom ver você jogando! Ainda bem que você não vai estar nas finais... Senão você dá o pau em mim... Como você sempre ganha! Dona Noemi te opostou! Que bom que você voltou! Tô indo pro Golden State ano que vem! Tô chegando hoje também! Pior que ela tá mesmo! São dez... Começa nove horas da minha aula! A aula do que? Fala pras pessoas! De cinema! Tá bom! Vamos que eu tenho aqui... Tem perguntas aqui que vocês fazem no Instagram! Por favor, respondam! Eita porra! Que time vocês acham que podem surpreender nos playoffs? Playoffs! Oklahoma! É... Também! Miami! Vem que atualmente... É o principal candidato ao título? Sim! Com certeza! Bruno! Até onde você acha que nosso Golden State consegue ir na próxima temporada? É! Campeão! Tô mentindo! Lebron merece MVP? E por que sim? Por que sim? Nunca vai ser MVP dessa temporada? Não! Não! Não vai! É isso aí! Tem mais? Acabou? É isso! Muito obrigada! Fala os nomes agora! Das pessoas que vocês responderam! Nicola Silva 04! Nicola Silva 04! Nicola Nice! MVP Underline Green Eyes! Uau! João Pernas e Gonzaga Ponto 3511! Caraca! Sigam esses meninos aí! Ótimo! Muito obrigado! Você não sabe de onde vieram essas perguntas? É porque você não segue nossas redes sociais! E não tá acordado agora 8 horas da manhã! Exato! Porque daí você podia mandar o Vivaço pra gente e a gente ia responder! Exato! Então fique ligado que quinta-feira é você que vai apresentar meu Rodolfo! Caralho! É verdade! É você! Um beijo gente! Amamos vocês! Comenta aí o que você acha que vai surpreender aí nos playoffs! Não vem falar o que a gente já sabe que vai estar lá nos playoffs que pode ganhar! É! Fala um time diferentão que você tá vendo e você fala... Caramba esse time aí ó! Moleque esse time é diferenciadão! Então deixa o seu like, comenta, compartilha! Vai lá assistir o vídeo que ficou muito legal! Deixa o seu comentário que você achou! Comenta aqui também! Vai no nosso Instagram! Segue o Instagram de todo mundo! Porque ó! Camisete é do Harden! Fechado! E... Um beijo no coração de vocês aí! Que eu vou falar agora com o pessoal que tá no podcast! Você não sabe o que é o podcast porque você não viu o que tá aqui embaixo! Gente um beijo! Amo todos vocês! Olha a vontade da Carol! Não! Voltei! Voltei aqui pra falar! A vontade da Carol de apertar o botão pra acabar com o vídeo! Eu tô aqui ó! Voltei! Voltei pra mostrar a vontade da Carol! Tá? Eu vou mostrar aqui agora! Eu vou ser diretor aqui ó! Olha aqui! A vontade da Carol! Eu estou postando no Instagram do churrasco! Tá bom? Que que custa? Eu tenho 1,55m! Meu braço não chega na câmera! Por mais que pareça que eu estou na frente encostada nela! Não chega! Bruno por favor! Agora acabou! Tchau!